Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Fonte ajustável com o 7805. Isso mesmo, o título não está errado. Sim, é possível construir uma fonte ajustável com o regulador fixo 7805. É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura e parece muito com o circuito do 317. Claro, esse circuito usa a mesma filosofia do 317. Então, você poderá usar esse conceito para outros reguladores fixos. E isso é uma boa notícia. Um tutorial, muitas aplicações. A ideia desse circuito é usar a tensão na saída do regulador como uma tensão de referência. Um zener grandão. Essa tensão está aplicada sobre R1. No 7805, essa tensão é igual a 5 volts. Para o 7809, será 9 volts e assim por diante. Se o valor de R1 for calculado de forma que a corrente que circula por ele for maior do que a corrente que excede do regulador, então, essa será a corrente que vai circular por R2. Essa corrente ao circular por R2 vai gerar uma tensão extra, que será somada à tensão do 7805, 5 volts. Muito simples, não é mesmo? Então, a tensão de saída desse circuito ajustável pode variar de 5 volts até a tensão próxima da tensão da fonte de entrada. Um valor que, na prática, deve ficar ao redor de 12 volts. Acima disso, o 7805 vai esquentar muito, se a corrente de saída for muito alta. Outro detalhe é que a tensão de entrada deverá ser maior do que 7 volts. Lembre-se que a tensão mínima na entrada para o regulador funcionar deverá ser de 2 volts a mais. Então, vou fazer uma correção no parágrafo anterior. A tensão de saída desse circuito deverá variar de 5 volts até a tensão de entrada menos 2 volts. O fabricante recomenda que a corrente sobre R1 tenha um valor de 6 vezes a corrente quiescente do regulador. Cada regulador tem a sua corrente quiescente. No 7805, fica ao redor de 5 miliamperes, mas pode chegar a 6 miliamperes. Se eu usar esse valor para calcular R1, o valor da resistência R1 deverá ser de 138 ohm. Na prática, 150 ohm. Para saber a tensão sobre R2, é só usar uma regra de 3 simples. Para cada 150 ohm de R2, é somado 5 volts. Então, duas resistências de mesmo valor vai gerar na saída 10 volts. Se você trocar R2 por um trim pot, você poderá ajustar a tensão de saída para qualquer valor. No vídeo, eu usei uma fonte de 12 volts na entrada. Então, a tensão máxima na saída deverá ser de 10 volts. Então, um tripote de 220 ohm está muito bom. Na prática, o resistor de até 1 kilo ohm para R1 funciona bem. Eu fiz esse teste no vídeo. A tensão de saída vai cair um pouco quando a carga for grande. No vídeo, eu testei com uma carga de 500 miliamperes. A tensão caiu 1 volt. Claro que existe uma equação para a tensão de saída. Olha ela aí. Mas a regra de 3 é muito mais prática. Veja agora o professor Bairros testando o circuito e te prepara que vai ter cheiro de ampere queimado no teste de corrente máxima. Sim! Estou aqui no sítio do professor Bairros, o sítio da eletrônica, para mostrar para vocês, na prática, o 7805 funcionando como regulador de tensão. Quem diria? Vamos ver se funciona? Nesse circuito, eu vou estar usando uma bateria de 12 volts. Então, a minha tensão de saída vai variar de 5 volts, tensão do 7805, até 10 volts. Eu tenho que deixar 2 volts para que o circuito do 7805 possa funcionar corretamente. Vamos ver o circuito bem de pertinho agora? Esse é o circuito, onde nós podemos ver aqui o aço desse circuito, o 7805. O potenciómetro para ajuste da tensão de saída. O potenciómetro de 1K. Estou usando uma receita de 1K também, na referência. Os dois capacitores de filtro, não menosprezos, capacitores de filtro. E aqui, olha, na protoboard, eu tirei aquele jumpzinho. Então, eu tenho na parte de cima da protoboard, aqui está o jump que eu tirei. Na parte de cima da protoboard está a fonte de tensão regulada, ajustável, com 7805. E na parte de baixo está a carga. É aqui que eu vou ligar para testar. Uma carga leve de 100 ohms e uma carga pesada de 22 ohms. O que será que vai acontecer quando a gente botar essa carga pesada? Eu vou observar aqui se a tensão de saída vai cair ou não. Quando eu colocar a carga, vamos ver o que vai acontecer. Será que vamos ter cheiro de ampera queimado? Vamos ver. E aqui está o circuito. Vamos ligar o circuito. Então, a garrinha negativa do multiteste. Aqui está o negativo. Eu tenho essa mãe aqui, olha. O negativo já está ligado no barramento negativo. Aqui está a carga. Então, eu vou ligar na hora de testar. E aqui está a garrinha positiva. Estou medindo na saída do circuito. Vamos ligar o multiteste e ver o que vai acontecer. Vamos botar fogo no parquinho. Aqui está a alimentação. Vamos ligar. Qual será a tensão que vai aparecer? 9 volts. A tensão está bem alta. Então, vamos agora variar a tensão. Vai ir de 9 até... Opa, é para o outro lado, é para o outro lado. 9, 8, 7, 6, 5, 4,95. Esta é a tensão do 7805. Então, vocês podem ver que funciona muito bem a variação. De 5 até 10 volts, que é o limite. 2 volts a menos do que a bateria. Vamos ver agora o circuito funcionando? Vou colocar a carga leve. Vamos ver para quanto vai baixar a tensão. Vamos ver. Baixou bem pouquinho. Funciona muito bem. De 10, praticamente não mudou. Agora a carga pesada. O que será que vai acontecer? Aqui está. Baixou bastante para o 8 volts. Então, o circuito... Opa, o que está acontecendo? Opa, claro. É muita potência. Estamos sentindo cheiro de ampere queimado. Pronto. Esse foi o 7805 funcionando como regulador ajustável. Que coisa fantástica. E era isso por hoje. Pode fechar a porteirinha que está dado o meu recadinho. Você viu neste tutorial como é simples construir uma fonte ajustável com o regulador 7805. Na verdade, com qualquer regulador. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!